Boa noite, muito boa noite a todo mundo, xalão, não pode deixar de dizer xalão pra você. Ele entrou aqui pra assistir o nosso podcast semanalmente e hoje o tema é o tabernáculo, porque a gente, nós demos uma andadinha aí pelo livro de Êxodo e hoje a gente vai encerrar o livro de Êxodo falando um pouquinho sobre tabernáculo e vamos aproveitar pra responder muitas perguntas que vocês sempre deixam no comentário e a gente lê, então nós vamos falar sobre isso, mas eu quero aproveitar e cumprimentar a mesa, uma mesa que já fica conhecida quando eu vou em culto de mulheres, em congresso de mulheres, aí falam, ah, eu assisto o podcast, mando um abraço, pastor Jones e o pastor Vinícius, então sempre estão mandando um abraço. Então, boa noite, apóstolo Jonas. Excelente noite, eu quero aproveitar já esse momento pra dizer pra todos vocês que estão nos assistindo que xalão, por que que nós damos xalão pra vocês? Porque xalão quer dizer saúde, paz, alegria e a prosperidade de Deus na vida de vocês, amém? Deus abençoe todos nessa noite. Boa noite, pastor Vinícius. Boa noite, boa noite a todos, aproveitar já pedi a todos aí pra se inscreverem. É, gente, graças a Deus o canal tá crescendo, comemoramos aí o crescimento esses dias e pedimos a vocês, não esqueçam de dar o joinha lá, dar o like, dá logo agora no começo, não esquece não, porque às vezes o pessoal vai vendo, vai vendo, chega no final, algo te distrai e você não clica lá no joinha. Então ajuda a gente, clica no joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho pra você ser avisado sempre que a programação, qualquer coisa nova for colocada no ar, né? E compartilha, compartilha aí com quem você quiser, da família, da igreja, o importante é você ajudar, porque isso mostra pro YouTube, falando aqui de YouTube, que você, a programação do canal na Era Pedrinha é relevante, é interessante e que você vai poder estar ajudando a semear a palavra de Deus aí, compartilhar com outros irmãos em Cristo e até com quem não seja cristão, porque tem muita gente, uma experiência pessoal, muita gente que às vezes você fala esses dias mesmo, testemunho, na largada. Eu tava com um amigo que eu não via há uns cinco anos e ele falou, poxa, vi lá no teu Instagram que você tá fazendo um podcast, o pessoal da sua igreja, ele não é cristão, eu falei, ah sim, tá, uma benção, eu não me aprofundei muito, ele falou, rapaz, você falou umas coisas sobre o assunto assim, 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 que eu nunca tinha ouvido na minha vida, eu falei, você tá vendo? Ele, confessar, eu ouvi só dois, mas eu gostei muito, e assim, eu nem sabia da onde vocês tiraram isso, aí já deu a deixa pra você fazer um evangelismozinho de leve, falar de Jesus, falar da Bíblia, falar da visão profética das coisas, então, tô dando um exemplo aqui de uma maneira como você pode alcançar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que ainda não conheceu Jesus, ou que ainda tá ali, recalcitrante ali, e você vai, pum, colocar uma programação relevante e vai despertar atenção. Então, a função do que é falado aqui é enorme, ajuda a gente. É isso aí, compartilha também, manda pra muita gente. Então, como eu tava falando o nosso assunto hoje, tabernáculo, quando Deus, Deus, ele falou pra Moisés subir, né, e ali, quando ele subiu no Monte Sinai, tinha muita coisa que aconteceu. Gente, 80 dias dá pra acontecer muita coisa, né? E naqueles 80 dias ele deu o que a gente já falou, os 10 mandamentos, e que eu fiquei assim, a gente lê todos os comentários, né? Só um parênteses aqui. É interessante. Quando a gente falou de Jesus falando sobre os 10 mandamentos, a maior discussão nos comentários não era o espetacular do que Jesus falou dos 10 mandamentos, era sobre o sábado. Eu não sei por que vocês se pegam em coisas que foi tão explicado dentro do podcast, né? Mas tudo bem. Mas eu leio, viu? Eu leio todos os comentários. E, bom, hoje nós vamos falar sobre tabernáculo. Foi um dos assuntos que Deus mostrou pra Moisés, a pessoa que é privilégio. Ele tem um tabernáculo no céu, se você não sabe, tem um tabernáculo no céu. Que é muito semelhante. Que é a cópia. Tanto que você chega em Apocalipse capítulo 8, o anjo tá levando lá pro altar do incenso, tá levando a oração dos justos. Lá no tabernáculo de Moisés, os sacerdotes levam o incenso, que é a oração, que ele ora, ele coloca o incenso no altar do incenso, que é o altar da oração. Então, quer dizer, ele recebeu a cópia do que tem no céu pra gente entender um pouquinho de céu. Deus nunca quis que a gente não soubesse sobre o céu. É que a gente separa tanto com céu, terra, a gente, tipo, a gente fala assim, não sabemos nada do céu. Como que a gente não sabe nada do céu? Deus fala que tem ruas de ouro, que Jesus foi preparar a morada, que tem o trono, que tem um rio que sai debaixo do trono, que tem um arco-íris por detrás do trono. A gente sabe que tem 24 anciãos que estão ao redor do trono. A gente sabe que tem querubim, serafim ao redor do trono. Isso só o pedaço do trono. Você acha que o céu é só o trono? Aí ele queria que a gente entendesse um pouquinho mais e falou do tabernáculo. Eu até coloquei aqui uma... Coloquei, não. Isso aqui é a imagem que eu dou aula. Então, eu vou até mostrar aqui. Essa é uma imagem que eu dou aula. Esse é um... Como é que eu diria? São imagens, muitas, não é uma só. São muitas. Então, quando você... Eu quero estartar falando sobre proteção. Nós nos sentimos muito desprotegidos. Nós estamos num mundo violento. E a primeira coisa é que, quando alguém olhasse de longe e olhasse para o tabernáculo, veria uma cerca ao redor do tabernáculo. Porque hoje a gente tem que entender que nós somos o tabernáculo de Deus também, o teu coração. Então, aqui a gente já vê que existe uma proteção. E aí a gente pode até entrar naquele assunto de Jó. Eu ia perguntar isso. É. É. Falar dessa correlação. Falar, pastora, já aproveitando a tua cerca, já faz aí uma correlação. Então, é entre aquela cerca que havia em torno de Jó, quando ele tem aquele diálogo no livro de Jó entre Satanás e o Senhor, e esta cerca que protege o tabernáculo. Qual é a correlação entre isso? Então, quando a gente fala de... Deus sempre quis mostrar para a gente que existe uma cerca ao nosso redor. Quando ele fala no livro de Zacarias que ele tem Malaquias, quando ele fala que a glória dele está no nosso meio e que há uma cerca de fogo ao nosso redor. Em Isaías, capítulo 5, quando ele fala da vinha, que ele plantou uma vinha e colocou uma cerca ao redor. Então, ele vem construindo essa ideia de que nós temos essa proteção durante toda a palavra. Mas, chegando lá, tem um diálogo, um diálogo no livro de Jó, já no capítulo 1, um diálogo que a gente vê entre Satanás e Deus. Satanás reclama. Como é que eu vou mexer com a vida de Jó? Eu quero tentar Jó. Aí, Deus fala, tudo bem. Ah, você viu? Esse é o meu servo muito justo, um homem muito legal, muito bom. Aí, tá bom. Ele é legal, ele é bom, porque o Senhor abençoa. Deixa eu mexer com ele para ver como ele vai parar de te louvar. Aí, Deus falou, tá bom, pode mexer com ele. No limite. Deus colocou um limite. E aí, ele reclama de uma cerca. Mas, como é que eu vou mexer? Tem uma cerca ao redor dele. Eu não posso tocar na vida dele. E tudo que... Pior, a raiva dele, né? Tudo que ele toca, o Senhor abençoa. Gente, vocês têm uma unção que você não percebe, mas isso incomoda e produz muita inveja no teu inimigo. Ele falou isso. Leia Jó, capítulo 1. Ele diz, a cerca que está ao redor dele não me deixa mexer nele. E o pior, tudo que ele toca, tudo que ele toca é bem-sucedido. Recebe essa benção. Isso nos leva a acreditar que essa cerca é algo intransponível, inclusive para Satanás, né? Principalmente. Porque se ele pede permissão, né? Exatamente, principalmente. Porque se ele pede permissão para tocar, é sinal que ele, por força própria, não pode tocar na vida de Jó. Lembra aquela situação que eu contei para vocês quando eu estive na Índia? Verdade. Eu contei já aqui, num podcast, mas para quem não ouviu, em três segundos eu conto. Eu estava num local de muita adoração à Shiva e ali é um local muito, muito oprimido. Eu estava numa procissão, era uma procissão. Eles estavam indo, multidões e multidões e multidões. Eu estava andando em sentido contrário. Eles estavam indo em direção ao Ganji e eu estava saindo de lá. Eu fui ver o Ganji. Então, eu estava, tipo, na contramão da multidão. E um deles saiu da multidão e veio, tipo, avançou para agredir do nada. Motivo zero. Era o olho dele, era o olhar de uma pessoa possessa. Então, ele veio possesso na direção, nós estávamos em três e vimos com os nossos olhos algo impressionante. Ele parou, mas como que impedido, como que se houvesse um muro de vidro ao nosso redor, blindado. Como que se a gente tivesse uma blindagem e ele parou, tipo assim. Mas parou como que algo o tivesse parado. Isso, algo o tivesse parado. Então, eu vi isso com os meus olhos. Isso é real. Essa proteção é real. Gente, é muito real. Eu tive uma experiência também muito bonita nesse sentido. Eu havia orado por telefone com uma pessoa e essa pessoa, ela ficou possuída. Por telefone mesmo, eu tentei fazer isso. O culto, eu já iniciando. E, de repente, teoricamente, o diabo saiu lá do corpo dela. Eu prometi que nós iríamos, no dia seguinte, orar. E voltei para dentro do culto. E nós estávamos ali sentados à frente, louvando e glorificando. Um momento de mover muito grande. Eu não vi quando a pessoa entrou. Ela endemoniou e saiu da casa dela e foi na igreja para me pegar. E, quando ela chegou a um metro, mais ou menos um metro, um metro e meio de mim, ela meio que bateu em alguma parede invisível e ela caiu a dois metros para trás. Foi uma experiência incrível. Ela nem chegou em mim. Bateu, ela possuída, veio, bateu e caiu. Entendeu? Então, realmente, a gente sabe que existe essa cerca. E eu queria que você também tivesse convicção disso. Que você está cercada, não só pelo amor de Deus, mas pelos cuidados, proteção, as coisas que te pertencem. Deus cuida também, entendeu? Tem muita coisa boa aí para falar. E, quando a gente entra... Porque a gente vai tocar num assunto muito legal. Mas, quando a gente entra... Todos os assuntos no tabernáculo são fenomenais. É verdade. Maravilhoso. Mas, quando a gente... Para entrar no tabernáculo, primeiro que você não poderia ser o povo, teria que ser sacerdote, levita. Para entrar, era uma única porta. E eu não sei se vai dar para ver direito daí. Essa única porta, essa aqui. A única porta. Depois eu vou pedir para o Aquino dar um close. E essa única porta, todo mundo já sabe. Quem não sabe, então fica sabendo agora. A única porta é Jesus. Ele disse, eu sou a porta, em João, capítulo 10. E eu sou a porta da ovelha. Tudo bem, é Jesus. Mas, essa porta, ela é formada de quatro pilares. Quatro pilares. Falam de quatro aspectos de um homem transformado. A gente já falou aqui muito. As pessoas acham que a salvação é o ponto final da vida deles. Não. Salvação é o ponto inicial de uma nova vida. A Bíblia está muito clara falando de velho homem, de novo homem. Mas, tem muitos que querem entrar pela porta. Está bom, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Mas, não passa por esses quatro pilares, que é a transformação do nosso caráter. E, esses quatro pilares, qual é a transformação do nosso caráter? Nós sabemos que, quando o Ezequiel, capítulo 1, ele viu, o profeta, ele teve uma visão do céu. E, ele viu o trono. Quando ele viu o trono, ele viu os querubins. Nós temos, se você não viu, vê esse podcast, que a gente fala de anjos. Ali, eu falo dos quatro aspectos, a gente fala aqui dos quatro aspectos do querubim. Mas, quando ele olha para os querubins, ele vê que eles refletem quatro imagens. A de homem, a de boi, a de águia e a de leão. São quatro aspectos no nosso caráter que nós precisamos. Que é, olha, você sai do mundo, a cultura do mundo. Qual é a cultura do mundo? Se eu estou certo, eu grito, eu brigo, eu chuto, eu dou a última palavra, eu sou o dono da verdade. E, se mexer comigo, eu revido. Essa é a cultura do mundo. Qual é a cultura que Jesus ensina? Mancidão, domínio próprio. Não é ser bobo, é você ter domínio para agir dentro daquela situação com controle, com uma marca de Cristo em você. Eu vejo o Cristo, ele tendo controle em situações completamente adversas. Ele não saiu mandando fogo do céu sobre aqueles homens que queriam uma resposta errada dele para acabar com ele, ali no caso da mulher, da adúltera, pega em fragrante. E tantas outras situações. Então, eu faço uma pergunta para vocês aí, vocês que estão aí nos comentários, escreve aí. Você já foi transformado na sua mansidão, no domínio próprio? Senão você fica emperrado aqui na porta, hein? Você fica aqui, olha, você pode entrar um pouquinho, porque você aceitou Jesus, mas você não chega lá no Santíssimo Lugar. Você até chega no átrio, porque você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Mas Deus tem mais, ele tem salvação, libertação, ele tem cura, ele tem, inclusive, intimidade para te dar. Ele quer que você chegue no nível de Moisés, de Davi, de Paulo, de Pedro. Ele não quer que você fique lá, no nível multidão. Então, vamos lá, multidão. Multidão ou discípulo? Essa é a pergunta aqui agora. É, eu acho que ser discípulo é bastante suficiente. Mas, como você falou aí, que ele quer que a gente chegue no status de Paulo, desses camaradas todos que foram tremendos aí, eu acho que é um bom desafio para todos nós, porque crescer a estatura que esses camaradas tiveram com relação à estatura de Cristo, se eles não foram dentro, eles foram bem próximos, né? Mas dessas pessoas que eu falei, o que é que a gente vê? Transformação. Transformação, é. Eu acho que não só a transformação por si só, mas eu acho que a decisão da pessoa de abrir mão do seu eu, do seu homem... Que traz transformação. Do seu homem natural, do seu homem carnal, né? Porque a transformação, ela não acontece abstratamente. É necessário ações, né? É necessário que você tome algumas ações na sua vida para que você possa arrumar em direção a essa mudança de vida, a esse novo homem que Deus tanto ama, né? Ele abomina o nosso velho homem, mas ele ama cada passo que você dá em direção a esse novo homem, a essa nova criatura. O que a Naira está dizendo sobre a porta e salvação é que é exatamente isso. É só o início. É só o início. E você percebe depois de 10, 20, 30 anos de evangelho, você observa que você não conseguiu crescer tudo que está sendo proposto para você, entendeu? Então você vai continuar sempre buscando. Daí a importância de você estar dentro do corpo de Cristo, a importância de você entender alguns princípios de orar e vigiar, né? É entender que os preceitos de Deus devem ser seguidos, porque tudo isso é um conjunto que colabora para que essa nova criatura surja. Então vale a pena, né? Então, e um grande exemplo de domínio próprio, o que vocês acham que Paulo tinha vontade ali em Atos 16, quando ele estava preso com Silas? Ele, em cima da sua razão, ele poderia estar berrando lá, olha, eu sou cidadão romano, e esse é o Paulo. Agora, Paulo começou a cantar. E ele sabia que vinha, o socorro vinha. Ele começou a cantar, ele até falou depois, mas ele começou a cantar. Não, vocês não vão me libertar desse jeito, não. Tem mais aí envolvido. Até sou cidadão romano. Ou, por exemplo, Pedro. É a decisão. O Pedro antigo, ele cortou... Recentemente, ele tinha cortado a orelha de Malco. Agora, o mesmo Pedro vai lá em Atos 12, está tranquilo, sabendo que Deus vai livrar, a igreja está orando, ele estava orando. Então, a mansidão, a mansidão e o domínio próprio, a gente vê isso, né? E essa questão da transformação, é lógico que o varão perfeito é Jesus, né? O estado do varão perfeito é Jesus. Nenhum de nós chegaremos lá. É uma meta, é o paradigma, não é um, é o paradigma. E todos esses homens seguiram esse paradigma. Agora, Paulo tem outros exemplos. Imagina, um homem que era fariseu, um homem que tinha um conhecimento da palavra, da Torá, que os outros não tinham. Nenhum dos outros apóstolos ou discípulos tinham esse conhecimento. E aí, chega um dia, chamam ele para uma reunião, eu falo assim, vem cá, vamos conversar aqui contigo. Imagina o ego desse cara, se fosse aquele antigo Paulo, de falar, o que vocês estão querendo discutir comigo sobre algo que eu aprendi desde criança, desde menino, que vocês estão aprendendo agora. Vocês andaram três anos fazendo isso. Eu sou um homem de, sei lá, 30 e tantos anos, 40 anos, e eu aqui tendo que discutir com os pescadores, mas não, ele veio na humildade. Então, o ego, né? Você matar o seu ego, matar o seu eu. Então, o outro pilar que a gente falou, nós estamos vendo quatro aqui para entrar, o outro pilar é o leão. Aí a gente entra num assunto interessante. O leão fala de ousadia. E existe, Jesus, nos evangelhos, ele falou muito sobre algo que limita o homem, que é o medo. O medo e uma timidez, que eu não estou falando de uma timidez social, ou de uma timidez que está nas emoções. Emocionalmente, quando você é uma pessoa tímida, é porque você não tem segurança, você não tem segurança porque você tem uma baixa autoestima. E aí vai, eu entraria em assunto de emoções. Eu não estou falando desse tipo de timidez. Eu estou falando do que Jesus reclamou o tempo todo dos discípulos. Vocês não têm... A fé de vocês é pequena. Vocês estão tímidos. Não sejam tímidos. Não tema. Então, a gente está falando de uma segurança por causa da fé. A gente está falando de um crescimento. Você é salvo. Como é que eu vou ter esse nível de segurança de leão? Só se eu ler a palavra. Para eu conhecer o meu Deus. Para eu conhecer quem eu sou, quem é Deus e quem é o inimigo. Se você não ler... Mas você falou uma coisa interessante aí sobre fé. Às vezes, a gente fica se perguntando por que a fé de muitos de nós, ou em muitas ocasiões a gente tem uma fé muito macia, por que a nossa fé se torna vulnerável? Por quê? Por causa do princípio. A fé sem obras é morta. E também a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você não ler... É totalmente dinâmico. Não é uma coisa assim, hoje eu tenho fé e essa fé amanhã vai ser a mesma, e depois ela vai ser maior cada vez que você buscar mais. Agora, é sempre lembrando que uma fé tem que estar acompanhada de ações. E isso é que te dá segurança. Isso é que te dá firmeza para não esmorecer na hora da dificuldade. E quando Paulo tinha... Paulo tinha ainda uma vantagem sobre os demais. Paulo havia sido arrebatado até o terceiro céu. E ele podia usar isso para poder intimidar os demais. Mas ele não usou. No entanto, ele despejou conhecimento que os demais discípulos não tinham. E a fé também, como está escrito mesmo na palavra, a experiência. A tribulação, quando ela vem, ela te traz a experiência, e a experiência te traz a certeza. Porque aí quando, por exemplo, o povo que passou no Mar Vermelho, os que não estavam vivos, ou que eram muito pequenininhos, bebê de colo, 40 anos depois, ou viram do pai, gente, teve uma vez, teve um momento, quando saímos do Egito, que Deus abriu o Mar Vermelho. Aí, este relato traz segurança para eles. Ah, então, se Deus abriu o mar, como é que não vai abrir o rio? Então, Deus vai abrir o rio Jordão para a gente passar. Então, a fé... 40 anos haviam se passado. Então, traz esquecimento. Se você não ouve, a palavra é a mesma coisa. Se você não fica lendo a palavra, você não vai ser alimentado, e a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, o que Deus está falando aqui, você pode ser um cristão multidão. O cristão multidão... O que é o cristão multidão? Eu vou estar sempre andando na carona do outro. Tipo, ore por mim. Ele não tem uma vida de oração. Se você tem uma vida de oração e pede para outra pessoa orar por você, ótimo. Mas se você só pede para que os outros orem por você e você nunca ora, teve um momento em que eu ficava... Vou contar uma história de Brasília. Quando eu era pastora em Brasília, eu tinha um culto quarta-feira de manhã. E era assim... Era muita gente. Era muita gente. E eu orava, e era um mover muito grande que tinha no culto. e depois do culto, ficava uma fila enorme. Eu já tinha orado. E o mover estava ali. E ficava uma fila enorme. E o culto começava oito horas da manhã. Quando era meio-dia, eu ainda estava na igreja com aquela fila enorme. Chegou um dia o meu líder e falou, o que você está fazendo não é bom. E eu falei assim, por quê? Aí ele falou assim, você está alimentando uma falta de fé nesse povo. E eu sempre fui sábio. Eu não tenho problema de ser ou repreendida ou ensinada. Nós aprendemos. Eu era novinha, muito novinha, como pastora, como líder. E eu falei, me explica. Ele falou, a unção de Deus está no momento que você ministra a palavra e depois, naquele momento que você ora liberando a unção de Deus, a nuvem de glória está ali. Quando você fica com essa fila, aquelas pessoas, você já orou por enfermidade, aí a pessoa vem e pede, ora pela minha enfermidade. De novo, isso é falta de fé da pessoa. E você vai estar orando, aí vai ser a tua fé e a fé daquela pessoa. Se aquela pessoa não estiver com fé, a probabilidade de acontecer é se você tiver com uma unção sobrenatural de fé sobre você. Conclusão, você está fazendo de novo o que você já fez. Eu recebi aquilo e eu falei, e agora, coragem, para eu poder quebrar esse mecanismo, já que já estava tipo um mecanismo mesmo. As pessoas se habituaram. Eu orava e depois ficava aquela fila enorme e eu atendia até o último. Eu estava igual o Moisés lá, esgotando. Veio Getro na minha vida e falou. Porque é verdade, eu saía exaurida de lá. Mas se eu saísse exaurida e estivesse fazendo o que tinha que fazer, mas eu entendi, ele tinha razão. Aí, no próximo culto, eu falei, gente, é o seguinte, eu vou pregar a glória de Deus vem sobre o que a gente está falando aqui e o momento de orar e de você receber a bênção é aquele. Segura a tua fé, segura a tua bênção naquele momento. porque eu não vou sair daqui, mas se você pedir para eu orar, já não é mais aquele mover de glória. Aí vai ser a minha fé e a tua fé. Você acredita que foi lindo, o povo aprendeu e eu vi muitos sinais para o Diz de Maravilhas acontecendo e ali com um grande aprendizado. Então, eu estou falando para vocês dando um exemplo do que é a fé e do que é a glória, a manifestação da glória de Deus. mais aqui. Falamos de dois pilares. Então, o terceiro pilar, ele viu homem, ele viu o rosto de um homem no querubim e esse é o homem transformado que é o... Você quer saber de uma pessoa transformada? O checklist de uma pessoa transformada? É Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito na tua vida. Se você tiver amor, se você tiver alegria, se você tiver paz, se você tiver benignidade, bondade, dois graus de benevolência e benignidade, se você tiver o domínio próprio, enfim, se você tiver os nove, ali as nove características do fruto do Espírito na tua vida, então, você pode dizer eu sou um homem transformado, eu sou uma mulher transformada. Você vê que os três pilares, você ter fé, a ousadia de um leão, o justo, ele não foge, o justo, ele é ousado como o leão, você tem o boi, que é, entra até nessa categoria, mas a mansidão é tão importante, porque o boi não esquece, também fala de serviço, eu vejo muitas pessoas hoje querendo ser servidas, sendo ovelha e não querer sair desse estágio de ovelha, tem dez anos de igreja e continua reclamando da falta de atenção do seu líder, não entendendo que ele já deveria estar gerando fruto, que ele já deveria estar preocupado com o bebezinho que entrou ontem na igreja, então o boi é um pouquinho mais amplo, o sentido, e a gente vê o homem transformado, é muito interessante, seria muito legal a gente ler aí, Gálatas, pode pegar no telefone mesmo, Gálatas capítulo 5, o fruto do espírito, para a gente ir para o nosso último aspecto da porta. e falando sobre porta, só para, enquanto está abrindo, é interessante porque o tabernáculo inteiro só tem uma entrada e é uma porta, e se você vê a dimensão dele, é uma porta pequena, é uma porta estreita, então você já vê novamente que é Jesus, a porta é estreita, a tribo que está colocada de frente para a porta, no desenho original das distribuições, é Judá, e que tem uma bandeira que é o leão da tribo de Judá, então o tempo inteiro a simbologia de Jesus está plantada ali na frente da porta, então a gente com os olhos espirituais mais abertos, você vê que começamos a conversa falando do tabernáculo no céu, a gente vê que o tabernáculo da terra realmente anunciou demais, o que você precisa para entrar, a senhora está descrevendo essa questão da transformação, por meio de quem você entra e quem sempre esteve parado à porta para entrar primeiro e mostrar para você qual é o caminho, então ele é o caminho, ele é a porta, a porta é estreita, está simbolizado ali no leão, então é fantástico, é incrível. Eu li um comentário, antes que o Jonas leia, eu li um dos comentários, lembra do nosso podcast que fizemos sobre os dez mandamentos, aí tinha uma pessoa que escreveu assim, um homem que escreveu, então se os dez mandamentos não foram revogados, por que vocês estavam dizendo que as 613 leis judaicas, elas foram revogadas, eu falei, a única diferença entre um e outro é que as 613 leis foram estabelecidas como tradição de homens, não está escrito na Bíblia que eu não posso acender a luz durante o shabat, não está escrito na Bíblia de que eu devo purificar como Jesus disse, o meu coração, não adianta você ficar lavando a mão o dia todo se o teu coração e a tua mente está suja, então os 613 mandamentos, eles não foram estabelecidos estabelecidos por Deus no Antigo Testamento nem por Jesus no Novo Testamento, pelo contrário, Jesus foi combatendo, não adianta você usar uma franja comprida aí, que é o tzitzit, se você continua fazendo coisas erradas, não adianta você orar como ele mesmo contou ali da oração do fariseu e do publicano, você está ali em pé saber como orar, o publicano nem sabia orar, o publicano ali não conseguia nem levantar a cabeça, ele dizia eu sou um pobre pecador, então ele dizia não adianta você entrar na minha presença com orgulho, eu vou ouvir aquele que acabou de chegar todo sujo para mim, mas está reconhecendo o seu erro e quer seguir o caminho, então essa é a diferença. E essa religiosidade, antes do pastor ler, essa religiosidade, a gente testemunhou uma série de coisas em Israel, eu vi três situações interessantes, vou citar rápido aqui, uma, a senhora falou do Tzitzit, que são aquela, parece um ponchozinho, o cara veste e na ponta tem aquelas franjinhas, e aquilo geralmente eles teriam que usar durante o dia, mas eles impuseram a eles uma, durante o dia até dormir, na hora de dormir tira, e eles hoje impuseram o ortodoxo, o ultra-ortodoxo dorme com aquilo, e eu vi uns garotos indo à noite sair em grupo como jovens, e eles, você vê que eles tinham saído de casa com as franjas aparentes, aí quando eles encontraram os outros, eu fiquei de longe percebendo, falei até com a minha esposa, falei, olha o que eles vão fazer, eles enrolaram as franjas, enfiaram para dentro da calça jeans e soltaram a camisa, ou seja, na noite, ele é, dependendo do que ele está indo fazer ali de bagunça com os amigos, ele quis esconder a religiosidade, mas está ali, ele está usando, mas está escondido, e a outra foi a questão do celular, o smartphone e o telefone comum, tem a regra deles dos ultra-ortodoxos que ele não pode usar a internet, esse smartphone e o telefone para se comunicar, então ele tem um telefone para mostrar para o rabino e o telefone que ele usa de verdade, então você viu, o garoto com dois aparelhos telefônicos, quando ele está no meio daquela turma que é ortodoxa, ele está usando aquele telefoninho que hoje ninguém usa mais, aquele que só abre e fala, quando ele está no privado dele, ele saca o smartphone e aí, imaginação, como qualquer jovem, vai onde ele quiser. É mais ou menos o que eu fazia quando a gente era bem novinha e eu estudava em colégio de freira e eu nunca vou esquecer o nosso uniforme, era uma saia de prega que era preta e cinza. A famosa bainha colada, não? Não, não, era pior. Dobrar a mão na cintura? É, dobrar a mão na cintura porque tinha que ser abaixo do joelho, imagina uma saia de prega toda rodada, não era pliçada não, aquela prega mesmo, então a gente ficava muito feio com aquela coisa abaixo do joelho e a gente tudo novinha, sei lá, 11, 12 anos, aí a gente, para chegar no colégio, a gente enrolava toda e ficava com tudo um bolo aqui enrolado para ficar num cumprimento adequado, o que a gente achava menos feio. Quando chegava perto do colégio, a gente descia a saia, aí quando a gente saía do colégio, a gente subia a saia, então é por aí. é a aparência, é a religiosidade, falei isso para ilustrar os 613 mandamentos, porque é justamente isso, é costume, é prática, e por que que eu vou, isso não é bíblico, isso não tem base para que a gente tenha que se submeter a isso. E aí o Jonas vai ler O Fruto do Espírito, vamos ver, checklist de todo mundo aí. Vamos lá, mas o Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, aí você vai fazer o seu checklist, se você tem tudo isso. E a última, o último pilar da porta é é a temperança. É que você pegou uma tradução mais bem tradicional. A tradução que ele pegou foi a mais tradicional. Aí o que o Jonas murmurou aqui é que ele falou cadê o domínio próprio aqui, a temperança. Então, agora, o último, o último pilar da porta de entrada é a águia. E nós precisamos, literalmente, se você estiver assentado, esse é um grande desafio, sabia? Se você for é o que está escrito na palavra. Os nossos pensamentos têm que ser pensamentos do alto. Se você tiver pensamento terreno, um comportamento carnal, você vai ficar muito ao alcance da serpente. A serpente rasteja e você está vivendo um nível baixo de evangelho. O teu nível baixo é de carnalidade mesmo. a serpente chega até você com a maior facilidade. Ela vai te destruir com a maior facilidade. Mas aqueles que têm, que habitam no esconderijo do altíssimo, como diz no Salmo 91, são pessoas que têm a mente de Cristo. Tudo isso, eu estou falando, gente, é Bíblia. Quando você tem a mente de Cristo, você tem o que ele mesmo disse para a gente em Isaías 55. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. os meus pensamentos são mais altos que os meus pensamentos. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que andava rastejando e que não era águia e uma pessoa águia. É lógico que eu tenho que falar de dar vizinho a uma águia. Ele tinha o problema Saúl, mas ele não olhava Saúl a nível terra. Ah, fica lamentando, Saúl me persegue, Saúl quer destruir a minha vida. Ele olhava a nível águia. Ele olhava, bom, Saúl é um problema, mas eu amo Saúl. Sabe uma coisa? Eu amo, eu tenho gratidão a Saúl. Foi ele que me introduziu no palácio. Ele é um problema com ele mesmo. Ele está se autodestruindo. E Deus tem uma promessa com a minha vida. Esse comportamento de Saúl não vai me afetar. Pelo contrário, vai me impulsionar. Isso é ser uma águia, gente. Então, Davi não perdeu tempo com mágoa, não perdeu tempo com vingança, Davi não perdeu tempo com nada disso. Agora, quando eu vejo uma pessoa com um comportamento rasteiro, carnal, é o seu próprio filho, Absalão, ou o próprio Saúl. Então, vamos para Absalão, o filho de Davi? Absalão ficou magoado com o pai, ficou magoado com o irmão Aminon, ficou alimentando ódio, ódio mesmo, vingança no coração dele, planejou dois anos essa vingança, executou a vingança. Quando ele executou a vingança sobre o meio-irmão dele, Aminon, e matou o irmão, não com a mão dele, mas planejou e foi executado esse homicídio, não aliviou. Ele continuou com raiva, ele continuou magoado. Então, não adiantou ele se vingar com as próprias mãos, ele continuou, agora ele transferiu tudo que ele sentia por Aminon para o pai dele. Uma pessoa com mágoa, uma pessoa que busca sempre vingança, e uma pessoa com pensamentos carnais, ela só vai transferir, ela resolve uma situação, resolve, não resolve, entre aspas, e aí ela já vai transferir para outra pessoa, ela vai ser uma pessoa conflitiva e conflitante. Conflitiva porque ela é conflitiva com quem está ao redor e ela é conflitante com ela mesma, não tem paz. Olha, leia na Bíblia a história de Absalão, esse garoto era herdeiro, bonito, rico, mas não tinha paz, não tinha um pingo de paz. A gente vê uma trajetória só de luta, de guerra, guerra contra o pai, guerra contra o irmão, guerra contra o povo, guerra contra todo mundo, ele não tinha paz. Então, quando a gente vê essa entrada aqui para um novo nível, tem muita gente que fica nível multidão, só é salvo. Gente, só é salvo, quando eu digo só é salvo, eu digo que Deus tem muito além, ele quer, já é maravilhoso você ser salvo, mas ele quer te dar vida, Jesus te prometeu, sabe o que? vida e vida em abundância. Ele não quer que você sobreviva aqui na terra até encontrar com ele, ele quer que você tenha vida e vida em abundância. Tem problema? Tem, mas seja águia como Davi, seja boi como Davi, ele servia, quem o servia, ele servia esses homens, seja um homem transformado como Davi, ou seja um homem, nós falamos de águia, nós falamos de boi, nós falamos de homem. e falamos de leão, seja ousado como Davi, gigante não parava Davi, muro não parava, nada parava Davi. Medo, medo, principalmente, medo não paralisava Davi, era incrível isso. Agora, a gente está na porta, a gente ultrapassa... A gente ultrapassa... Aquino, dá um close aqui. A gente está falando do tabernáculo, falamos desse primeiro momento, entramos pela porta, superamos essas quatro colunas. Aponta aqui, ou Jonas ou Vinícius, a porta e os quatro pilares que a gente falou. e agora a gente vai para esse altar de sacrifício. Foi do altar de sacrifício. Aponta aí, João. Está no atrio. A rampinha ali, você deu uma rampinha. Então, todo mundo sabe que... E lembrando, tem muitos elementos aí, mas a gente vai focar em três, a gente vai focar em três. focar no altar do sacrifício que é rápido a gente falar e vamos focar em outra entrada que é para o santo lugar que aí não tem quatro pilares, tem cinco e a gente vai falar desses cinco pilares. Eu acho que é o ápice aqui do que a gente vai comentar. Então, quando a gente para ali no altar... Aqui no atrio tem dois elementos que parecem que estão fora de moda no evangelho novo. Existe um evangelho novo sendo pregado aí, um evangelho de engano. O evangelho de engano é uma vez salvo, salvo para sempre e você não precisa fazer mais nada. Você não precisa... Quando eu digo não precisa fazer mais nada, é você não precisa viver uma vida santa. Pode viver do jeito que você quiser, pecar, que você vai para o céu do mesmo jeito. Então, isso contradiz o que Deus mostrava para os sacerdotes aqui. Eles tinham que se lavar mão e pé todos os dias e eles tinham que sacrificar animais. Jesus é o sacrifício perfeito? Sim. Mas ele te chamou de sacrifício vivo. Romanos 12, versículos 1 e 2, ele diz que você é um sacrifício vivo. O que é ser sacrifício vivo? Você quer uma coisa e Deus ensina a outra. Então, eu vou negar a mim mesmo. Quem está certo é Deus. Deus falou para eu não falar palavras torpes. Eu estou morrendo de vontade de falar um monte de palavras torpes, estou morrendo de vontade de liberar um monte de palavrão. Quem está certo é Deus. então eu não vou fazer. Isso é ser sacrifício vivo. Porque se você tem esse hábito, você vai ter que lutar contra você mesmo. Não posso falar. Entendeu? Isso eu estou dando um exemplo bobo. Bom, o pai da mentira é Satanás. Então, eu não posso mentir. Não existe mentirinha, mentirona. Tudo é mentira. E ele é o pai de todas elas. Eu queria mentir. Eu queria contar vantagem. Mas não vou. Então, eu vou me conter. Isso é ser sacrifício vivo. É isso que eu queria dizer para vocês. Dois elementos que não podem faltar na tua vida. É você... Inclusive, a palavra sacrifício é korban em hebraico. E korban significa se aproximar. Cada vez que você nega a si mesmo, você se aproxima mais de Deus, porque você fica mais parecido com ele. É o matar a sua carne, sufocar a sua carne a cada dia. É o que Paulo falava. Ele esmurrava. Paulo tinha uma briga diária com ele mesmo. Isso é o sacrifício. É. A gente vê um homem... Falamos aqui. Ah, se alguém foi próximo ao quê? A esse paradigma de Jesus. Citamos aqui no começo. Pedro, Paulo e etc. E ainda assim, essas pessoas, temos o depoimento pessoal quando ele está falando por ele mesmo, que é o caso de Paulo, falando, eu preciso matar a minha carne. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Então, é a carne. É a luta da carne contra o Espírito. É esse sacrifício, né? É esse sacrifício diário que antes o sacerdote fazia matando um animal, espargindo sangue, colocando... E queimando a carne. É o sacrifício que a gente continua a fazer no nosso dia a dia e todo dia. Seja para mortificar a carne, seja para fortalecer a fé, como o pastor Jonas falou no princípio, que isso é algo diário. É algo que você alimenta tudo isso. Se você não alimenta a sua fé, ela morre. Se você alimenta a sua carne, ela cresce. E eu vou dizer, vou dar uma dica para vocês. duas semanas sem você comparecer à igreja, sem você estar ligado ao corpo, duas semanas de distração já deixa você bastante vulnerável. Com certeza. Tem gente que, por causa da pandemia, não encontrou ainda o caminho de volta. Desanimou. Verdade. E não sabe o caminho de volta. O que o Jonas está falando é tão verdade que eu, que estava tão envolvida na minha adolescência, na igreja, bastou, quando eu entrei na faculdade e dei desculpa um domingo e dei desculpa outro domingo, no quarto domingo eu já nem sentia mais falta. E depois, quando eu comecei a sentir falta, eu não conseguia encontrar o caminho de volta. Gente, o caminho de volta... Terrível. Muitas vezes você vai precisar, Deus vai ter que usar situações para te levar de volta, usar uma pessoa para te levar de volta. Não é como. Gente, eu estava no coral. Eu participava de tudo. Sabe o que é tudo na igreja? Tudo. Eu não estou falando que eu era simplesmente uma ouvinte. Eu participava de tudo. É o que eu digo. Subir leva um tempo. Agora, para descer é o carrinho de rolemã dos meus irmãos. É muito rápido para descer. Então, se mantenha firme aí na subida. Aqui, eu vou mostrar mais uma vez a imagem. Deixa eu tirar que fica melhor. Essa. está vendo? Para entrar no santo lugar, você tem cinco colunas. A porta de entrada para o átrio eram quatro. Aqui são cinco. Deus não usa nada, nada assim. Ah, não. Aleatório. Ah, eu vou pôr quatro. Vou mandar Moisés colocar quatro na entrada para o átrio e vou mandar Moisés do nada colocar cinco de entrada para o santo lugar. não. Tudo é lição para a gente. Se a gente fosse falar cada peça, cada tecido, cada metal. Eu sou professora. Aqui não é aula. Eu sou professora de Pentateuco. O que eu mais amo é dar aula de tabernáculo. Eu dou aula até dos meus alunos brincos. Você fala até o significado do parafuso do tabernáculo. Mas é. Tudo fala de Cristo. Tudo fala de Cristo. Mas agora a gente vai falar nesse final de podcast de uma coisa que você sempre pergunta. Ministério. Ministério, chamado, dom, talento. A gente estava falando aqui em off. São palavras que você ouve. Aí eu tenho um chamado. E aí você fala eu tenho um chamado para ser, porque aqui fala de cinco pilares e esses cinco são cinco ministérios. Então, abre em Efésios para a gente ler sobre os cinco. E então está escrito que é o pastor, é o evangelista, é o apóstolo, é o mestre. Então, quando você vê estes ministérios em ação, você fala assim, qual é o meu ministério? Qual é o meu? Bom, a primeira pergunta, qual a diferença entre os cinco ministérios? Isso ainda existe? Sim, existe. Ministério é um chamado específico para uma área de atuação no corpo de Cristo. e os cinco ministérios ainda existem. Vamos falar do primeiro enquanto está abrindo os mestres. Já achou? Fez. Quatro. Quatro. Então, o primeiro que é mestre, enquanto acho o versículo, o primeiro que é mestre. Mestre, eu gosto muito do Peter Wagner quando ele fala, é claro que eu vou falar rápido, em linhas gerais, só para vocês saberem, como é que eu sei que eu tenho um chamado para mestre? Essa é a primeira pergunta. Primeiro, se você gosta de pesquisar, se você gosta de estudar, se você gosta de escutar pessoas que ensinam, é porque você já está aí no caminho, no passo, e você tem esse chamado, porque não é todo mundo que gosta de estudar, de pesquisar, de conhecer o detalhe. eu costumo dizer que o mestre, ele gosta até de estudar a vírgula, o ponto, tudo para ele faz sentido, tudo, absolutamente tudo, ele gosta de estudar a parte histórica, geográfica, cultural, o profético, tudo, absolutamente tudo. Efésios 4,11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando a gente fala de ministério, a palavra que eu resumo é serviço. Quem entra aqui, os sacerdotes, quando entram, eles entram para servir, eles acendem a menorar, não é simplesmente, é porque a menorar é para o povo, eles estão orando pelo povo. Então, aqui eles entram, quando eles trocam o pão da proposição, quando é o altar do incenso, ou quando entram uma vez por ano no Santíssimo Lugar, tudo isso é serviço. Então, quando a gente fala de mestre, eu digo que nós temos mestres, desde os mestres, que uma vez em um podcast a gente falou sobre isso, tem desde o mestre da Escola Dominical, o mestre que ensina as crianças, o mestre da IBF, todos os mestres. Agora, existe o mestre profético. O mestre profético é aquele que, como Esdras e como Samuel, são dois mestres proféticos ou, como Paulo, eu estou falando de três, tem muito mais do que isso, mas estou citando três mestres proféticos. Paulo ensinava a ponto de Eutico cair do terceiro andar, porque ele ensinava a noite toda. Então, o mestre, ele ama ensinar, ele fala muito, mas o mestre profético, ele ensina o que está acontecendo naquela geração, qual é a palavra de Deus para aquela geração e o que aquela geração precisa fazer para se alinhar ao tempo de Deus. Foi o que Esdras fez e o povo entrou em avivamento, foi o que Samuel fez, ele fez de Dan a Berseba, Samuel, enquanto Samuel viveu, nenhuma das palavras de Deus caiu por terra e foi o que Paulo fez, ele trouxe alinhamento entre céu e terra. Necessário, mestre profético? Sim, porque o corpo de Cristo entende o tempo que está vivendo e o que ele precisa fazer. Então, já falamos do mestre de uma forma bem resumida. Agora, o outro ministério, pastor. Aí, assim, quando a gente entra nesse assunto, pastor... Pastor é incrível, pastor tem um pouquinho de cada dom, de cada ministério. O pastor, ele tem um amor sobrenatural, ele tem uma paciência sobrenatural, ele gosta desse envolvimento com pessoas, relacionamento, e ele cuida, ele cuida. É o que o Senhor falou para Pedro, pastoreia e apacenta. Apacentar é dar comida. Então, o pastor está lá e ele vai pregar, e ele vai dar comida, e o pastor vai pastorear, ele vai ver, ele vai escutar, ele vai aconselhar, ele vai direcionar. Então, isso é ser pastor. Só que hoje a gente encontra aquilo que a Bíblia fala, pastores que apacentam a si mesmo, e tudo aquilo. Eu resumo, pastor bom e pastor ruim, a gente lendo Ezequiel 34 e 35. Depois você lê aí na sua casa, o que Deus define como pastor bom e pastor ruim. É o tema. Principalmente Ezequiel 35, o Senhor, ele fala ali sobre pastores que as ovelhas estão sofrendo, porque eles não cuidam das doentes, eles não apacentam, não pastoreiam. Então, o pastor é fácil. O resto da água, a água suja, não as alimentam, não as nutrem com o que tem que ser nutrido. E o pastor, ele tem que procurar a palavra, eu digo que tem dois tipos de pregação, três tipos de pregação. A pregação do joelho, o que é a pregação do joelho? O pastor, na hora do culto, abre a Bíblia, o que é que Deus, ali, na hora do culto, ali, e procurando o que pregar. Eu estou sendo irônica, não é no joelho de orar, é porque a Bíblia está no joelho. Existe o pastor que prega o que outros estão pregando, ele é eco e não voz, então ele fica procurando o que todo mundo está pregando para fazer sucesso. Eu estou sendo porêmica agora. Então, ele vai, ele é um eco, Deus está procurando voz, como João Batista, aqueles que buscam de Deus, o que é que as pessoas que o Senhor confiou nas minhas mãos precisam ouvir hoje, Senhor. Dá-me a boa palavra, dá-me a palavra que o Senhor quer. E ele, essa palavra é resultado da vida dele com Deus, de uma vida de devocional, uma vida de... Mas hoje existe um superativismo que pouco tempo deixa para o pastor ter essa vida com Deus e que ele não pode abrir mão. Então, só deixei uma polêmica por aí, né? Nós estamos falando de pastor e vamos lá, mestre. Já falamos de mestre e pastor, vamos falar de evangelista? É, evangelista. Eu já vou citar logo um exemplo aqui, né? Esses dias a gente estava vendo o pastor Luciano Subirá, mas a gente comentou sobre isso. O que é o evangelista? Acho que mais do que definir é o que é. Ele falando, eu subi no púlpito, preguei a noite inteira, me arrebentei e fui lá, e como mestre que ele é, um mestrão, ensinei o evangelho, terminei a minha pregação, etc. Fiz um apelo, foram à frente duas pessoas. Lógico, duas pessoas é uma vantagem, é maravilhoso. Cada vida que se rende ao Senhor é festa no céu, a palavra diz isso, comemoramos, oramos por aquela pessoa e tal. E aí, de repente, sobe ao meu lado o pastor titular da igreja que eu havia sido convidado para pregar, bota a mão no meu ombro, retira o microfone da minha mão e fala assim, ainda que o pastor Luciano tenha feito esse apelo, Deus colocou no meu coração e eu vou fazer novamente o apelo. Ele perdeu, ele falou, 55 segundos ali fazendo o apelo. Lógico, uma brincadeira. Nos 55 segundos do apelo daquele pastor, vieram 30 pessoas à frente, se renderam ao Senhor com 55 segundos. Ele falou, senti no meu coração uma raiva santa daquele homem. Terminou a pregação, eu olhei para ele e falei assim, pastor, terminou aquilo, eu fiquei lá uma hora e tal, despejei toda a minha teologia, fiz o apelo, que é o ápice da palavra, as pessoas se rendendo ao Senhor, vieram duas pessoas, o Senhor fez um apelo em 55 segundos, vieram 30. Aí ele olhou para ele e falou, é bom você ver como é que eu me senti. Durante a sua hora de exposição, eu olhava para mim e falava assim, que Bíblia esse homem lê? Porque eu não via de onde vinha essa inspiração desse homem. E o Luciano falou para ele, e eu senti a mesma inveja santa do Senhor, porque eu me arrebentei e não vinha ninguém. O que isso quer dizer? Um precisa do outro. Um é o evangelista, é o homem que abre a boca e move multidões. Ele é isso, ele capta, ele tem o dom, o chamado, o olhar, a forma como ele toca, o tom da voz dele, o amor que ele passa na voz, a unção espiritual que está sobre a vida dele, é isso, ele move multidões. E o outro é mestre. A gente precisa ir muito longe. Aqui nós estamos, eu e o Vinícius, que a gente tem chamado para ensino, e o Jonas é o evangelista. Aí é a mesma coisa. Eu, assim, quando eu faço o apelo, e as pessoas vêm à frente, eu fico, Jesus, que milagre, que benção, que benção. Agora, assim, é tão fácil para ele, ele faz o apelo, vem aquela grande quantidade. isso é chamado, isso é chamado de Deus, é o chamado que a gente via em Reinhard Bonker, multidões, multidões, eram, simplesmente, vinham à frente diante de uma pregação muito simples. Ele falava, Jesus é lindo, Jesus salva, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Era isso a pregação do Reinhard Bonker, não tinha nada profundo, era Cristo e a cruz, mas, assim, da forma para um bebê, e as pessoas, as multidões, eles se convertiam. Então, nós, o profeta... O profeta, vamos deixar o apóstolo por último. É, o profeta não confunda com o dom de profecia, porque muitas pessoas, elas confundem que o profeta, sabia que o profeta, ele não precisa ter o dom de profecia, o ministério de profeta é um ministério profético, o ministério de profeta, ele aponta, ele aponta para onde as pessoas precisam ir, porque ele vê no espírito dele, Deus revela, é como Jeremias, ele se levantou como profeta daquela geração, e ele sabia, porque Deus tinha dito, olha, a Babilônia vai invadir, e ele avisou as pessoas, mas não era um aviso, assim, para um indivíduo, era para a nação, um profeta de Deus, um ministério profético, eu vou dar um exemplo na atualidade, e ela é viva, Cindy, Cindy Jacobs, Cindy Jacobs, gente, eu já estive em local em que ela estava pregando, ela tirou o microfone da mão, do Reinhard Bonker, com todo o respeito, ela falou, Deus me deu uma palavra, ele nem tirou, ele entregou, sabe, era ali um casamento do evangelista com o ministério da profeta, ela ali, ela liberou uma palavra, olha, Deus está me mostrando que é aqui, e ela começou a falar algo para as nações, não era algo para uma pessoa, para as nações, para os Estados Unidos, e para as nações, falou de Brasil, falou de tudo, e ali, todo mundo se rendeu, porque era Deus purinho ali, então, esse é o ministério profético, que envolve todo o corpo de Cristo, ela não foi levantada para falar para uma pessoa, ela foi levantada para falar para as nações, para uma nação ou as nações, eu estou dando um exemplo do ministério profético, e o último, o ministério apostólico, que muitos dizem que não existe mais, que eram só os apóstolos, eu digo que existe sim, quem é o apóstolo? O apóstolo, a palavra é enviado, o que o apóstolo faz? O que os apóstolos da igreja primitiva faziam? Existe essa terminologia mal usada, porque o apóstolo é aquele que tem uma visão maior, ele envia pessoas para as nações, ele tem um chamado para implantar igrejas, não só no Brasil, como em nações, ele forma líderes com a maior facilidade, é assim, é num piscar de olhos, ele forma líderes, porque essa é a unção que está sobre ele. Eu vejo também que tem uma fé sobrenatural, o apóstolo tem essa característica. Não tem dificuldade para ele, não tem, então ele tem, por exemplo, é para abrir uma igreja na China, na Coreia do Norte, estabelecer lá e formar líderes lá, é para ele, não tem dinheiro para implantar uma igreja aqui, para ele também não é o problema, então ele tem facilidade para formar líderes e tem um chamado para implantar igrejas, que é o que os apóstolos fizeram, formaram líderes da primeira geração e implantaram igrejas nos lugares mais difíceis da Terra. Ok, perfeito. Não é? Chegamos ao fim de mais um podcast. Que longe está de termos visto o tabernáculo, falamos de... Não, para aí. Andamos ao redor do tabernáculo, Se alguém tiver interesse mesmo... Aí assiste a aula de tabernáculo. Vai até lá no YouTube, no canal Naira Pedrini, você vai achar uma boa aula sobre o tabernáculo. Existem as aulas do Pentateuco, tanto na própria canal Naira Pedrini, quando você se torna membro, você vai poder também ter acesso a conteúdos exclusivos e existem lá aulas específicas sobre o Pentateuco, dentro dessas aulas a pastora destrincha. Aqui a gente brincou, escolhemos três elementos para falar sobre o tabernáculo e muito mais até com foco nesse elemento final que foi falado das cinco colunas de entrada na região do santo, o santo lugar. Mas quem quiser se aprofundar mais, vá lá. Então já aproveita aí, gente, compartilha, curte, se inscreve no canal, aciona o sininho, ajuda o canal Naira Pedrini a crescer, a gente precisa demais da ajuda de vocês. Tem muita gente que ainda acompanha o conteúdo até o final, visualiza o vídeo e não esquece de curtir, clicar no joinha, ajuda tanto a gente, não custa nada para você e faz com que o canal ganhe notoriedade, seja divulgado e atinja outras pessoas. Então, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal e venha estar com a gente. Mais um podcast. Obrigado demais pela presença de todos. Deus nos abençoe e até a próxima. Até a próxima.